Olá, nesse vídeo vou explicar como é que você pode começar a treinar um improviso sem saber muita teoria, saber milhares de escalas, saber muita harmonia. De uma maneira bem simples aqui, eu vou passar como é que você pode fazer articulação solada entre os acordes, mais ou menos do jeito que você está vendo aqui na introdução. A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Haroldo Ribeiro, sou professor de violão, guitarra e música em geral e dou aulas aqui no meu canal do YouTube semanalmente. Então, se você quiser ter uma aula aí por semana, já deixa a sua inscrição esperta, escorrega o seu dedo legal na inscrição, ativando o sininho, tá? E já deixa o joinha aqui para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ensinar cada vez mais pessoas a tocar violão de uma maneira bem legal e também guitarra. Então, é isso aí, vamos lá para a aula. Bom, começando aqui. Você que está começando no mundo do violão, da guitarra e da música, você já deve ter escutado falar sobre improviso. E improviso nada mais é do que você partir de alguma base e criar alguma coisa com uma base já meio pré-determinada, tá? Então, você estabelece, nós vamos trabalhar com uma harmonia pré-estabelecida e você vai começar a criar elementos melódicos, uns solinhos aqui entre os acordes, como você pode ter visto a sonoridade da minha improvisação no início, tá? Então, até o final dessa aula, você vai ter todas as ferramentas necessárias para improvisar mais ou menos do jeito que eu improvisei no começo aqui do vídeo, tá bom? E, mais uma coisa, você deve ter percebido que essa harmonia é uma harmonia conhecida, é uma base conhecida aqui. Eu me baseei na música do Paralamas do Sucesso, Aonde Quer Que Eu Vá, ou seja, o riff aí, a parte introdutória do verso, onde tem o canto e um pouquinho de solo, de violão ou de guitarra, tá? Depende do que o Herbert Viana fizer, estiver tocando no show, tá? Então, vamos lá. Para começar o improviso, você precisa ter uma base harmônica, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa saber na hora de fazer o improviso. E para você treinar o improviso dessa aula aqui, você vai precisar saber fazer o acorde de Lá menor e o de Dó maior. Então, a gente vai se basear nesses dois acordes, nessa mudança bem simples, numa progressão de dois acordes. É a melhor maneira de começar a improvisar, geralmente, com dois acordes, tá? Então, você pegou aqui o Lá menor e o Dó maior, e a música tem esse ritmo bem, bem, bem comum, bem make-trief, que é o... Se você conseguir fazer esse ritmo, você vai conseguir fazer essas articulações e improviso entre os acordes, tá bom? Mas, para agora, para você treinar, desenvolver um improviso com acordes, tipo isso daqui. Para você se sentir à vontade de fazer uma intervenção solística aqui, vamos treinar de uma maneira bem simples, tá? Então, a gente... Primeira coisa, eu vou pedir para que você se acostume a contar quatro tempos para cada acorde, dessa maneira. Vamos pegar o Lá menor e o Dó maior, vamos contar quatro pulsos, quatro tempos do compasso, assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Esse é o seu primeiro exercício. Conseguiu coordenar dessa maneira, daí você vai para um segundo ponto, que é o mais interessante e quase ninguém fala, sobre a improvisação. A improvisação não é só a aplicação da escala em cima de uma harmonia. Ela também tem a ver com o tempo que começa a sua frase musical. Então, por exemplo, a gente vai fazer assim. Toda vez que o artista começa a cantar, a gente vai se basear na voz, na melodia cantada que tem na música, porque ela vai dar elementos rítmicos para a gente poder improvisar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou cantar aqui de uma maneira bem simples. Eu não sou cantor, peço paciência para você, tá? Para você perceber aonde que eu quero chegar. Então, ó, a música tem a letra assim, só os primeiros versos. Daí vai embora, tá? Então, para a gente perceber, o Hebert Vianna não começa a cantar quando começa a batida do acorde. E ele termina de cantar quando muda o Dó. Então, isso daí que é uma das coisas mais importantes que vai dar vida ao seu improviso, porque você vai estar se baseando na rítmica da voz, tá? Então, tem que manjar um pouco mais de música para fazer isso. Então, essa dica que quase ninguém dá, anota aí e começa a tentar captar de ouvido isso nas músicas. Conta o tempo assim, ó, tipo um, dois, três, quatro. Ou como aquele exercício que eu falei para você fazer, ó. Um, dois, olhos fechados. Um, dois, pra te encontrar. Acho que fica mais claro assim, né? Então, no terceiro tempo do compasso, que ele começa a cantar, que a melodia foi composta. Então, você vai pegar isso e vai treinar da seguinte maneira. Nas intervenções melódicas, ele faz isso no terceiro tempo da nota Dó. Então, você vai treinar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, parou. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. No três, quatro, quando tiver a nota Dó, você para, deixa um silêncio. E é nesse espaço de tempo que a gente vai treinar a escala, a mudar as notas da escala para fazer uma melodia. Daí você vai ficar impressionado como é que fica bonito e legal e dá muito certo com cinco notas. Então, vamos lá. Agora que você aprendeu a contar o tempo e saber onde que vai solar, vamos aprender as notas que vamos solar. Então, para isso, eu vou me utilizar aqui da pentatônica de Dó maior, que ela faz parte da harmonia com as notas dos acordes aqui. E eu vou passar apenas seis notas aqui da pentatônica para restringir um espaço para você ficar à vontade, para você pegar o princípio da improvisação e depois você vai utilizando esse princípio com as notas mais completas, por exemplo, de um shape inteiro de uma pentatônica. Mas, para essa aula, vamos restringir bastante para você aprender a se livrar um pouco de algumas amarras aí, quando tem muita coisa para fazer. Daí, quando tem muita nota para aplicar, você não sabe tocar nenhuma. Então, restringe um pouco e vai ficar mais fácil. Então, a pentatônica de Dó aqui, você vai utilizar aqui a nota Dó, que é a terceira casa da quinta corda. A nota Ré, que é a corda solta, a quarta corda solta. A nota Mi, que é a segunda casa da corda 4, né? A nota Sol, que é a terceira corda solta. O Lá, que é a segunda casa da terceira corda. E o Dó aqui dobrado na primeira casa da segunda corda. Então, são essas cinco notas. Acompanha aqui comigo. Dó, Ré, Mi, Lá, Sol, Lá e Dó. Dá vontade de continuar falando Fá aqui, mas não tem. É Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Agora a gente vai pegar essas notas e colocar, fazer uma variaçãozinha pequena entre aqueles tempos de silêncio que você treina nos acordes. Garanto que até o final você vai conseguir fazer isso. Bom, então acostume a subir e descer na escala para você memorizar bem as notas e os dedos que você vai usar e quais são as notas aqui que você pode usar para fazer esse exercício. Então, pegando aqui, agora eu vou te dar duas opções de trabalhar. Você vai fazer uma decoreba aí, mas dentro dessa decoreba eu vou passar um princípio que é bem legal, que você pode usar depois para treinar e fazer as suas próprias melodias. Então, primeiro elemento que a gente vai fazer. Você vai pegar aqui e memorizar essa sequência de notas aqui. Ré, Mi, Sol, Lá. Ou seja, você vai tocar quarta corda solta, dedo 2 aqui na segunda casa, terceira corda solta e dedo 2 na segunda casa da terceira corda. Daí você vai fazer isso daqui. 1, 2, 3, 4. Treina isso daqui que a gente vai usar. Quatro notas apenas. 1, 2, 3, 4. Pegou? Todas essas notas estão dentro da escala pentatônica de Dó maior. Daí agora você vai pegar aquele primeiro exercício que fez lá de contar o Lá menor. 1, 2, 3, 4. E depois o Dó. 1, 2. E agora no 3, 4 você faz essa articulação aqui. 1, 2, 3, 4. E volta para o Lá menor. Olha só a sonoridade que já sai. 1, 2, 3, 4. E aí você já dá um grau legal no seu acompanhamento. O pessoal vai falar, nossa, isso é muito bom. E com elementos muito simples. Então pegou essa ideia, treina bastante até ficar tranquilo. Daí um conceito de improvisação que você pode utilizar é o seguinte. Você inverteu o que você fez. Então, por exemplo, aqui no Solinho, no tempo 3 e 4 para a nota Dó. 1, 2, 3, você fez Ré, 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 Ré. Você pode fazer a sequência invertida com o mesmo ritmo. Lá, Sol, Ré. E cai aqui. Lá, Sol, Ré. Daí, olha só. Vou tocar. Então você pode treinar tudo o que você fizer de uma maneira subindo. Você pode fazer descendo. Inverte a sequência das notas e você já está começando a improvisar. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Primeira vez. Você faz com pra cima. E agora? Lá, Sol, Ré. Viu como é que ficou chique? Então, você tem dois motivos musicais aí. Um subindo, outro descendo. E só inverteu as notas, a sequência das notas. Aí você vai falar, é só isso, Anudo? É. Daí você pode aplicar técnicas diferentes. Por exemplo, utilizar essas mesmas notas com técnicas diferentes. Por exemplo, o ligado. Daí você já faz uma articulação diferente das notas. Olha como é que soa. Daí você pode colocar outras notas. Por exemplo, a partir da hora que você acostumou a tocar 1, 2, 3, 4. Você tenta fazer um caminho de 4 notas saindo de outra. Então, por exemplo, você tem aqui o Dó, o Lá, o Sol e o Ri. Então, você sai dessas 4 notas aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Dó, Rá, Sol e Ré. Daí vai embora, tá? Então, você pode começar a improvisar com essas 5 notas aqui, escolhendo de 4 em 4 notas. E com o tempo você vai ficar confortável para, por exemplo, começar com a batida. No Lá menor. E aqui. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Daí você vai começando a criar elementos melódicos brincando com essas notas. com a técnica de palhetada, com ligados, com notas duplas. Daí começa a se soltar mais. E esse é o início do improviso solado no violão, na guitarra. E que tem uma influência muito grande nas músicas de country pop. Esse tipo de articulação de acordes com pentatônicas. Bom, é isso daí. Se você gostou da maneira como eu passei aqui, um início de improvisação para você brincar com uma escalinha bem simples entre os acordes, deixe o seu grande joinha. Se você tem alguma pergunta sobre o assunto, deixe um grande comentário aí, que eu leio todos os comentários. Eu só não consigo responder todos, tá? Mas se tiver comentários bem legais aí, com alguma sugestão, eu posso até no próximo vídeo fazer uma resposta com o seu comentário, tá? E ensinar, preparar uma aula com o seu próprio comentário. Então é isso daí. Conheça também o meu site aroldorribeiro.com. Acerto agora, tá? .com.br existia, mas agora só tá .com. E dá uma olhada nos meus cursos online. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.